Alexandre XRE 300 estamos aqui no restaurante e pousada Alto da Serra com Marcelo na G310GS cara o lugar aqui é nota 10 viu eu vou voltar aqui para me hospedar hoje eu vim aqui almoçar tava na dúvida se o restaurante era bom não só o restaurante é bom como a pousada também que lugar top velho e vamos ali continuar o passeio vai passar ali na só para conhecer a entrada da vai de noiva 1 onde tem o rapel e uma tirolesa é perigoso aqui vem aqui não tem visão tem que ser rápida Siga na direção sudeste na PE 103 em direção à estrada Cachoeira Vel de Noiva em 500 metros mantenha-se à esquerda para continuar na estrada Cachoeira Vel de Noiva Mantenha-se à esquerda para continuar na estrada Cachoeira Vel de Noiva agora é off road meu velho descer estou de santa ajuda vamos ver na hora de subir se a roda vai escorregar ali naquelas pedrinhas na estrada Cachoeira Vel de Noiva por um quilômetro e meio na última vez que eu vim aqui foi de XRE 300 e aí e aí Pelo que eu vi aqui no GPS, o GPS está avisando que Esse balneário, lá na Cachoeira Véa do Noivo, fecha às 14 horas, parece, que estranho Normalmente esses lugares fecham lá para as 4, 5 horas da tarde Taca Lepau, mano, taca Lepau Marcelo está vindo ali atrás com cuidado porque ele está com um drone no bauleto Aí se ele for muito rápido aqui pode danificar o gimbal do drone A gente vai na manha aqui Taca Lepau Taca Lepau Taca Lepau Taca Lepau Taca Lepau Vamos lá. 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 Aí o lugar é esse aqui, ó. Aí paga aqui a entrada. Aí paga aí a entrada. Aí tem a área de bar, restaurante, né? Aí ali tem um riacho com as quedas d'água. Aí mais lá pra baixo tem a cachoeira, aí tem um rapel e tem a tirolesa. É, mas entra aqui. É, mas entra aqui. Entra aqui e vai. Eu morri e não sabia que era aqui essa porra. Eu morri e não sabia que era aqui essa porra. Eu morri e não sabia. Pra voltar da tirolesa? É uma lata de morro da porra, rapaz. É, é uma subida valendo, viu? Eu morri e não sabia que nós vamos lá nessa estrada aqui quando naquela época de chuva valendo mesmo. Eu morri e não sabia que era. Show de bala meu velho